Bem-vindos ao canal Sprintalks. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade com a parte 2 dos campeões mundiais de Fórmula 1. Continuando na nossa lista, vamos para os tricampeões mundiais. E a coisa agora realmente está ficando mais pesada ainda. Começando com o atual tricampeão em 21, 22 e 23. Sim, ele mesmo, o Supermax. Verstappen quebrou a hegemonia de Hamilton no ano de 2021, após um grande embate entre os dois. Com 10 vitórias e 397 pontos, o holandês venceu o seu primeiro título. Já em 2022, após um começo frustrante, Verstappen placou umas 14 vitórias, totalizando 15 naquela temporada, e venceu o título com uma enorme folga. Folga essa que aumentou mais ainda na temporada de 2023, onde ele venceu incríveis 19 das 22 corridas que fez, fazendo também 575 pontos, um recorde, e tendo quase o dobro de pontos do seu próprio companheiro, Sérgio Pérez, o que mostrou o domínio do holandês que venceu o tricampeonato. O próximo é considerado por muitos como o maior de todos os tempos. E claro que iríamos falar dele aqui de uma forma especial. Ayrton Senna do Brasil. O piloto venceu nos anos de 1988, 90 e 91. Em 1988, após uma batalha contra o seu companheiro Alan Proust, Senna venceu o campeonato com 8 vitórias e 94 pontos no total. Em 1990, Senna ficou a ponto de perder o título, após uma temporada de muitos altos e baixos, com 3 abandonos nas últimas 3 corridas do ano, sendo 4 no total e um 20º lugar no México. Mas suas 6 vitórias e seus 11 podes no total, além do médio desempenho de Alan Proust na reta final, garantiram o bicampeonato do brasileiro. Já em 91, Senna dominou com 7 vitórias e venceu assim o seu terceiro e último título. Se você quiser saber mais sobre a história do Senna, desde o início até o seu primeiro título em 88, nós fizemos um vídeo contando a história dele, que está pipocando aqui em cima no card. Não deixe de ver, que está muito bacana. Continuando na nossa lista, Nelson Piquet, que tínhamos falado dele lá no início do outro vídeo sobre a sua boa temporada de 1980, Já em 1981, o brasileiro foi campeão na última corrida, de forma emocionante. Piquet, Lauda e Reutemann chegaram à última corrida disputando o título. O argentino largou na pole, mas seus rivais partiram da 5ª e 12ª posições. Reutemann caiu para 5º na primeira volta e continuou perdendo posições, enquanto seus adversários o ultrapassaram na volta 18. Reutemann acabou fora dos pontos, enquanto Piquet conseguiu terminar em 5º, assegurando assim o título por um único ponto. Os feitos do brasileiro se repetiram em 1983, ainda pela Brabham, e em 1987, onde ele superou Nigel Mansell e venceu pela Williams, se tornando assim tricampeão. Nick Lauda, a lenda austríaca, também conquistou o título 3 vezes, sendo em 1975, 77 e 1984 pela última vez. Lauda manteve um domínio e evitou o tricampeonato de Fittipaldi em 1975, conquistando o primeiro dos três. Já em 1977, mesmo não competindo nas últimas duas corridas, Nick Lauda manteve a liderança e suas três vitórias ajudaram a garantir o bicampeonato. Já em 1984, após retornar à categoria, Lauda correu pela McLaren e foi campeão de forma emocionante, com 72 pontos contra 71,5 pontos de Alan Prost. Lauda, já pela McLaren, se tornou tricampeão da Fórmula 1. Jack Stewart e Jack Brabham são outros tricampeões lá do início da categoria. Stewart venceu em 1969, 71 e 1973, enquanto Brabham levou os títulos de 59, 1960 e 1966. Agora, chegando aos cinco maiores campeões, temos um francês, dois alemães, um argentino e um britânico. O primeiro, que vamos falar aqui, é Alan Prost. O piloto francês, principal rival de Senna na história, venceu os campeonatos de 1985, 86, 89 e 1993. Os três primeiros títulos de Prost se deram mais pela consistência do que pela, entre aspas, grande quantidade de vitórias, tendo conquistado cinco vitórias em 1985, menos do que seu rival na época, Nigel Mansell, e em 89 ele teve duas vitórias a menos que Senna, sendo seis contra quatro. Prost conseguiu vencer três incríveis títulos. Já em 1993, a história foi completamente diferente e o domínio do francês com a Williams fez com que nem Senna e nem a McLaren o alcançassem, uma vez que Prost conseguiu sete vitórias contra cinco do brasileiro e assim ele conquistou o seu tetracampeonato. Um dos alemães da lista entrou para a história após se tornar o piloto mais jovem a ser campeão na época. Sebastián Vettel e a Red Bull dominaram o início dos anos 2010 e o alemão empilhou campeonatos de 2010 a 2013. Em 2010, Vettel venceu o campeonato com o Alonso e a Ferrari na cola, totalizando 256 pontos contra 252 do espanhol. Já em 2011, Vettel manteve o ritmo e suas 11 vitórias o ajudaram a chegar à marca de 392 pontos, conquistando assim o seu bicampeonato. Buscando o tri em 2012, Vettel encarou mais uma vez Alonso, que também buscava o seu tri. Ao final, o alemão conquistou o seu terceiro título com uma vantagem de apenas 3 pontos. Seu quarto e último título veio no ano seguinte, em 2013. Nesse ano, Vettel bateu o recorde de nove vitórias consecutivas. Da Bélgica ao Brasil, o alemão e a Red Bull dominaram tudo e Vettel se sagrou tetracampeão com 397 pontos, batendo recordes. Na próxima posição, está um argentino que fez história lá atrás, lá nos primórdios, Juan Manuel Fangio, o primeiro tetracampeão em 1954, 55, 56 e 57. Ele também venceu em 1951, se tornando assim, por muito tempo, o primeiro e único pentacampeão da Fórmula 1. Fangio foi campeão pela Alfa Romeo, Ferrari, Maserati e com dois títulos pela Mercedes, o que o faz ser o piloto que mais venceu por equipes diferentes. Mas e você? O que você acha dos pilotos campeões? Para quem você daria o título de maior ou melhor piloto? Deixe nos comentários para a gente ter um assunto, um debate maneiro, porque realmente, são tantos campeões que fizeram história que deixam a gente confuso muitas das vezes. E não esqueça de deixar o seu like no canal para dar aquela fortalecida, claro. Por fim, com 14 títulos no total, sendo 7 para cada um, Schumacher e Hamilton. Se confundem quando o assunto é qual é o maior? Esses dois são os maiores recordistas e campeões da história da Fórmula 1. Sim, desde Benetton, passando por Ferrari, McLaren e Mercedes. Lewis Hamilton foi campeão em 2008, 2014, 2015 e de 2017 a 2020. O domínio do britânico, principalmente pela Mercedes, o colocou em um patamar que, para muitos, não seria alcançado nunca, pois lá estava Michael Schumacher. Hamilton venceu seis títulos em sete temporadas, mas seu primeiro, lá em 2008, foi bem controverso. Assunto esse que vamos trazer em um próximo vídeo, contando a história do maior campeão da história ao lado de Schumacher. Em 2008, Hamilton bateu Felipe Massa e se tornou campeão pela McLaren. Já em 2014, pela Mercedes, Hamilton iniciou seu domínio, batendo recordes de pole, vitórias, pódios, entre outros. Esse domínio teve uma pausa em 2016, após perder o título para o companheiro e rival Nico Rosberg. Hamilton voltou a ter nas mãos a categoria, emplacando quatro títulos consecutivos, de 2017 a 2020. Ao longo desse tempo, muito se disse se Hamilton seria o maior da história ou se ele passaria Schumacher em títulos ou não, e muito se debate sobre quem é o maior entre os dois. E finalmente, Michael Schumacher. Sim, o alemão foi o primeiro heptacampeão da Fórmula 1, mostrando potencial desde o início. Schumacher foi bicampeão pela Benetton em 1994 e 1995, mas foi pela Ferrari que ele realmente escreveu seu nome na história. Schumacher detém o recorde de mais títulos consecutivos. Ele venceu incríveis cinco campeonatos seguidos de 2000 a 2004, passando Fangio que havia vencido quatro seguidos nos anos 50. Schumacher venceu 48 corridas nessas cinco temporadas e não deu chances a pilotos como Mika Hakkinen, Rubens Barrichello, Kimi Raikkonen e David Cothard, seus principais rivais nessas temporadas. E esse foi o vídeo de hoje. Galera, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar e também de comentar aí embaixo porque a gente está trazendo muito conteúdo bacana, a gente ainda vai trazer muito conteúdo bacana sobre Fórmula 1 principalmente. Eu espero que vocês gostem. Fiquem ligados, ativem o sininho e acompanhem o nosso trabalho e os nossos vídeos. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí